Bom dia, meninas! Hoje eu vou fazer um vídeo passeando de carro com a minha princesinha Amy. Espero que vocês gostem! Oi, gente! Hoje eu estou aqui fazendo um videozinho de rotina com a Amy. E nós estamos passeando nesse sábado lindo. Né? E olha a carinha de alegria da Amy. Ela adora passear de carro, né? Né, princesa? Gente, o vidro está fechado porque a gente está no ar-condicionado, tá? Então eu não posso abrir, se parece alguma sujeirinha do vidro aí, vocês não reparem. Olha lá, filho, o clube! A Amy quer nadar lá no clube. Então, pessoal, a gente agora pegou a pista aqui. Vou virar ali para vocês verem. Espera aí. Aqui a gente está indo lá no serviço do papai, que é uma granja, gente. Ele não trabalha só com granja. O papai, ele precisa ser autônomo. Então ele faz serviços, né? Para de tudo, quanto é jeito que vocês imaginarem, relacionado à elétrica. Ai, que gostoso! Eu passei nesse sábado, mamãe! Ê! Olha a carinha dela! Carinha mais da lá. Deixa eu botar ela sentadinha aqui. Eu ponho ela sentadinha, gente, e ela chora porque ela quer ir olhando no vidro. Eu tenho que levá-la assim, pezinha. Vê se eu posso. Aí vocês vão me falar. Mas e o bebê conforto? Meu carro é uma saveira, não cabe o bebê conforto. Então ela vai no copo, tá? Por isso, olha só, a gente está pegando uma caminhão de fazenda. Ai, está tão sujo aqui o vidro. Eu vou mostrar por aqui, ó. Caminhão de fazenda. E daqui a pouco eu volto na hora que a gente chegar lá, tá bom? A gente não vai demorar não, vai ser coisa bem rapidinha. A gente agora está aqui parado numa porteira, né, Amy? Gente, vê se eu gosto da carinha mais linda dessa menina. Olha, vocês vão esperar. Endurece a perninha, meninas. Endurece a perninha, ó. Que quer ficar em pé. Vê se eu posso com essas dobrinhas desse joelho. Eu te amo, hein, menininho. Bom, enquanto o papai foi lá arrumar o que está quebrado aqui na granja, nós estamos aqui no carro esperando, né, filha? Porque é rapidinho. E lá fora tem muita poeira. A terra é bem vermelha aqui. Então, a gente está bem fechadinho aqui esperando. Né, princesa? E eu vou mostrar para vocês um pouquinho lá de fora. Espera aí. Olha só. O que é o bairro desse negócio? Vamos fechar bem rapidinho aqui para não poeirar a gente, tá aí? Aí nós estamos aguardando. Gente, aqui tem um cheiro horrível. Mal pode abrir a janela porque é grande. Sabe o que é grande, meninas? É onde cria frangos para matar, coitadinhos. Para poder vender no mercado para a gente. Então, imaginem o cheiro. Tem mais de 25 mil frangos aqui. Tá bom. Então, depois a gente volta. Bom, agora a gente está saindo daqui, graças a Deus. E a gente está indo para a cidade de novo. A Amy já está com sono, gente. Olha lá. Deu sono na minha pequena. Você está com sono, meu amor? Bom, gente. Olha que bonito esse pedaço aqui que a gente está indo. Que sombra mais gostosa. Acho que está batendo o reflexo ali. E eu estou aqui. Olha, gente. A Amy está nanando. Quase nanando. Não, meu amor. Você ainda não almoçou. Você não pode nanar agora. Feijinha linda. Agora a gente parou aqui no posto. Olha só. Estamos aqui no posto. E o menininho está aqui com o soninho. Vai, você é mais gostosa. E daqui a pouco a gente já está em casa. Que agora eu vou pegar um lanche, alguma coisa para a gente comer. Aí daqui a pouco eu estou em casa. Para poder dar almoço para essa pequena. Que já está quase na hora dela almoçar. E ela sentiu sono. Né, princesa? Né, princesa? É, aqui é o posto, gente. Bom, meninas. Nós chegamos do passeio de Vrum Neme. E agora a Helena está aqui, ó. De olho na irmãzinha. Encontra a mamãe. Prepara o papazinho delas. Isso mesmo. Está todo mundo com fome aqui. Que mamãe trazou no papá. Olha que amor. A Heleninha. Oi, Heleninha. Fala oi para as meninas, meu amor. Então, agora a mamãe vai terminar o papá. E dar almoço para minhas pequenas. Então, esse foi o vídeo de passeio. Da minha princesinha Neme. Olha a carinha dela, gente. Eu não aguento. Tira a pepeta para as meninas verem você dando risada, meu amor. Ai, gatíssima. Então, esse foi o videozinho do passeio da Neme. Eu espero que vocês tenham gostado do videozinho. Um beijo grande. E até os próximos. Um beijo dessa carinha mais linda e sorridente. Mua! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.